O tombamento ocorreu na noite do dia 5 de julho nessa curva na PR-281 na comunidade Santa Inês, em Chopinzinho. É uma curva, já tem outros episódios de ter tido acidente envolvendo veículo com carga. Ocorreu no dia 5 de julho, um caminhão tombou ali contendo uma carga de 32 toneladas de feijão carioca. A carga avaliada em 200 mil reais foi saqueada. A Polícia Civil iniciou a investigação. Chegou ao conhecimento da equipe policial que essa carga teria sido saqueada por populares. Foram identificados alguns veículos automotores que teriam participado desse fato, que é uma situação que o pessoal estranhamente considera como comum, mas é crime. É um furto qualificado pelo concurso de pessoas e pessoas que se aproveitam de um fato triste desse para praticar essa conduta. Nós conseguimos identificar alguns indivíduos, empreendendo diligências e conseguimos recuperar parte dessa carga subtraída. Das 32 toneladas, foram recuperadas 6. O montante já foi entregue ao proprietário. O fato ocorreu no dia 5 e a vítima compareceu na delegacia no dia 7. Tinha somente o bateu. Por tratar-se de carga, que é de fácil, é muito difícil a gente conseguir a recuperação dessa carga. Mas mesmo assim, dois dias depois do fato, nós conseguimos recuperar parcialmente. Algo em torno de 6 toneladas foram recuperadas e restituídas à vítima. O delegado Eder informou que o resgate do produto foi tranquilo. A carga estava visível em todos os locais que nós fomos. As pessoas colaboraram. O que causou estranheza foi as pessoas acharem que é normal. As pessoas acharem que é normal e ficar escandalizadas com a gente tentar recuperar essa carga. Porque é uma conduta que, repito, é criminosa. Não é correta as pessoas saquearem uma carga. As pessoas têm que parar para prestar auxílio e não praticar esse tipo de conduta. Mas foi tranquilo. A gente conseguiu recuperar onde a gente foi. Onde não foi possível recuperar, as pessoas serão ouvidas no curso do procedimento e as medidas de polícia judiciária serão adotadas. Explicou também que o feijão seria revendido. Foi ouvido ao proprietário da carga e ele disse que, no intuito de minimizar o prejuízo, ele chegou a conversar com algumas serialistas no intuito de recuperar essa carga. Ele disse que pagaria por ela. O saco hoje de 60 quilos de feijão carioca está avaliado em R$ 250. Eles tinham cogitado a possibilidade de até pagar algo em torno de R$ 120 no intuito de minimizar esse prejuízo. Pelo que foi conversado, ele foi ouvido hoje, ele falou que não foi possível recuperar ela dessa forma. Mas o que a Polícia Civil conseguiu recuperar foi restituído para ele no intuito de minimizar esse dano que ele sofreu. O delegado Éder de Oliveira, responsável pela investigação, disse que o transporte contou com o apoio de serialistas da cidade, porque em alguns locais era uma carga considerável. Teve de ser transportada por caminhão. O que foi recuperado com bag foi recolhido com as viaturas da Polícia Civil. Saquear carga é crime. Se essa carga for segurada, essa carga é da seguradora. A pessoa tem que parar na rodovia para prestar auxílio para o motorista, para o condutor, e não se aproveitar da desgraça alheia. Então, da parte da investigação foi possível identificar algumas pessoas envolvidas. Grande parte das pessoas já foram ouvidas no inquérito policial e outras referidas e identificadas serão ouvidas ao longo do procedimento. O condutor do caminhão será ouvido. Ele ficou hospitalizado no dia, mas ele já foi embora para a cidade dele. Ele não foi ouvido ainda no inquérito policial, ele será ouvido. Ele não me disse perto de Planaltim, na região de Brasília que ele reside, ele será ouvido no curso do inquérito para poder esclarecer um pouco mais como teria ocorrido isso também. O inquérito policial continua e, de acordo com o delegado de Polícia Civil de Chopinzinho, será encaminhado ao Poder Judiciário dentro do prazo legal.